Estamos aqui hoje com mais um livro do professor Luciano Alves Meira Espiritualidade e Potencial Humano Alegria trazê-lo mais uma vez aqui para conversar sobre este trabalho Já é o terceiro livro, né professor Luciano, que a gente tem a oportunidade de ter acesso E é uma honra tê-lo aqui novamente para a gente conversar sobre isso, seja bem-vindo Obrigado Marcos, aliás, eu me lembro que quando lancei a Segunda Simplicidade Você foi o primeiro homem na mídia, vamos dizer assim, que percebeu e me procurou para fazermos uma conversa Já era um podcast naquele momento e as coisas foram evoluindo daquele tempo que foi 2017 para cá É isso aí, agora a terceira obra lançada Ficou fundador também da Caminhos Vida Integral E sócio da editora Vida Integral, que inclusive está assinando esta obra A gente falou do Segunda Simplicidade, depois veio o Ser ou Não Ser Ser ou Não Ser 2019, se não me engano Exatamente E agora em 2023, saindo esta obra de arte Eu já senti na capa aqui, parabéns pela arte Gosto muito dessas cores, o pessoal que me acompanha sabe disso E eu gostei muito também de uma frase aqui Um mestre da sutileza, engenheiro do invisível, do Murilo Gan Pois é, o Murilo é um grande influencer hoje E tem uma facilidade incrível para se comunicar As pessoas ficam quase que mesmerizadas, hipnotizadas Ele brilhou demais no ano passado em grandes eventos Nessa área, por exemplo, do desenvolvimento humano Como Conar, etc Ele recebeu os originais com antecedência Nós tínhamos a ideia de que ele talvez pudesse escrever o prefácio Mas ele estava com uma agenda muito corrida E ele acabou só mandando uma frase Mas eu falei, Murilo, poxa, essa frase valeu pelo prefácio Muito obrigado de coração Obrigado, Bela, por ter enviado o exemplar para nós E tem algumas questões levantadas nesta obra, professor Luciano E uma delas provavelmente seja a primeira que alguém se depara Quando lê um livro como esse Como distinguir religião de espiritualidade? Boa Bom, é um assunto no mínimo sugestivo e polêmico E eu aceito o debate, a discussão Porque não existe só uma maneira de fazer essa distinção Eu já começo por aí Eu acho que existem formas diferentes A religião, de um modo geral Se você fizer uma análise das religiões Todas elas têm uma ligação muito forte com a palavra Então quando você fala das escrituras, por exemplo Toda teologia cristã, por exemplo, nasce de uma análise das palavras que estão onde? No Velho Testamento, Novo Testamento, nas escrituras de modo geral Mas isso também ocorre no judaísmo, no islamismo O budismo tem suas escrituras Então a religião se fundamenta na palavra E geralmente também vemos na religião, Marcos Um certo ritualismo Você tem esses rituais Você tem estruturas que vão surgindo Historicamente quando você pensa em religião Você pensa em uma religião que se institucionalizou Que se tornou uma instituição Que tem uma missão social e cultural no mundo E eu respeito muito as religiões No livro eu faço essa declaração De que eu tenho respeito à religião Inclusive que me interessa tudo que é humano Como mais de 90% da sociedade mundial é religiosa Como não levar a religião em consideração? Então a religião é muito importante no mundo Porém, quando eu falo espiritualidade E aí a minha busca de fazer a distinção De novo, é a minha forma de pensar essa distinção Eu estou pensando num processo de autoconhecimento Que culmina com o encontro de um eu profundo Então a gente fala Qualquer indivíduo que se coloque a questionar a si mesmo E as suas identidades Quem sou eu nesse mundo? Ou quem sou eu para além da superfície Dos nomes que eu recebi Das experiências que eu tive Se você começar a questionar as suas identidades E é interessante porque existem vários estudos sobre identidade Que mostram que a identidade Ela desliza Ela não é rígida Ela se transforma Basta você pensar em como você se via quando criança E como você se vê hoje Basta você pensar que uma pessoa, por exemplo Que tenha sido exilada em outro país Ou cujo país tenha sido dominado por um país tirano Ou então algum acontecimento Um casamento de uma pessoa Que casou-se com uma pessoa de outra cultura E foi viver naquela outra cultura Tudo isso tem uma espécie de efeito transformador No processo identitário Então a identidade não é rígida Ela tem uma espécie de flexibilidade constante Então eu digo, nós temos que questionar isso Quem somos nós para além dos papéis sociais? Quem somos nós para além das posições culturais Ou das chamadas raízes culturais? As raízes são importantes Eu não nego De forma alguma eu nego Mas eu digo que há em nós um algo mais Que é uma consciência De ser Que atravessa tudo isso E ao chegar a esse ponto De atravessar as identidades Vou chamar aqui de superficiais E encontrar esse eu profundo Você chega numa experiência Que é indeterminada Para começar já não dá para ter nome Não dá para explicar O que acontece nessa experiência Do indeterminado Isso eu chamo de espiritualização É sair da determinação e da forma Para a indeterminação E todos nós podemos ter essa experiência Que é altamente libertadora É interessante dizer isso Então independente se você é religioso ou não O autoconhecimento está te chamando Na minha opinião está te chamando Porque nós não podemos muito fugir disso É uma questão até de bem-estar De saúde psicológica É você se conhecer melhor Tem muito a ver também com Como você se relaciona com as outras pessoas Com a sociedade Pessoas que têm baixo nível de autoconhecimento Geralmente levam a sua sombra As suas frustrações As suas amarguras Para toda parte E fazem da vida dos outros um inferno Eu falo que tem a ver com relacionamentos Tem a ver com paz interior Tem a ver com saúde psicológica Então o autoconhecimento Ele é praticamente inevitável Se você evitar Você vai ter problemas decorrentes Da falta de autoconhecimento Ao longo da sua existência Então se todos nós Somos convocados a esse autoconhecimento Então será que seria um privilégio De pessoas que têm uma crença ou outra Eu falo que não Vamos respeitar as religiões E as escolhas religiosas Ok Mas eu não acho que a religião Cumpra diretamente esse papel De levar o indivíduo ao autoconhecimento Poderia E talvez alguns líderes religiosos Saibam fazer isso Mas sabe por que eu acho difícil Que a religião faça bem esse papel Porque de certa forma Quando você dota alguém De muito autoconhecimento Essa pessoa se torna Liberta dessa relação Ela pode continuar na relação Ou sair dela E há muitas Vamos dizer assim Há muitos movimentos religiosos Que procuram o que? Trazer as pessoas Para o seu rebanho Vamos dizer assim Você quer ter mais gente E institucionalizar É a institucionalização É a ideia do crescimento coletivo Da instituição Entendo esse processo Já passei por ele Eu sei como é por dentro Mas eu digo que isso Não levará ao autoconhecimento De cada indivíduo Porque cada indivíduo É muito único Eu falo que a disciplina religiosa É uma disciplina Que está ligada às escrituras Tem a ver geralmente Com objetivos como Salvação das almas Do futuro espiritual Etc Ok Esse é um tipo de disciplina A disciplina do autoconhecimento Ela é uma espécie De ruptura com as regras É você estar no mundo Se conhecendo E buscando de dentro de si E não de fora A sua luz Então esse processo Ele exige uma espécie De ruptura Com regras Com imposições Então é uma disciplina diferente Também é disciplinar Mas é uma disciplina Que não tem padrões Já que cada indivíduo É único Cada indivíduo É especial Está vivendo uma jornada Que é só dele Ele vai ter que se defrontar Com experiências Muito específicas Nesse processo De autoconhecimento E libertação pessoal Por isso que eu falo Que não é igual A religião Pode dialogar? Pode Existem textos Muito bons Dentro das escrituras Religiosas Que promovem De alguma maneira Também Um processo De autoconhecimento Então pode haver Sim Um bom diálogo Entre espiritualidade E religião Mas a forma Como eu coloco A espiritualidade Ela não é igual A religião É isso Eu vi até No início aqui Que você dedicou A todos os que ensinaram Os verdadeiros Caminhos da libertação espiritual Que é justamente isso Que você falou agora há pouco Sair um pouco dessa visão Mais focada na instituição E depender da religião Como um caminho Para essa espiritualidade Eu acho que os grandes fundadores De religiões como A gente pode discutir Se foram eles que fundaram Mesmo a religião institucional Mas como Figuras como Jesus Buda também Lao Tse E aí pode fazer uma lista A intenção original Se a gente tiver uma análise Fria e desapaixonada Qual era a intenção Original deles Acredito sempre Que tem esse fundo De ajudar as pessoas A se encontrarem A se libertarem A terem uma vida mais plena Aqui e agora Não dependendo De algo que vá além Dessa experiência Então eu acho que Todos eles Em algum momento Tiveram essa intenção Você pega uma passagem De Jesus Por exemplo Dizendo Eu vim para trazer vida E vida em abundância Olha só que interessante A plenitude É a intenção da plenitude Ah, mas as igrejas Quando se institucionalizam Conseguem fazer isso? Eu acho que isso é uma boa discussão Isso é uma boa discussão E o livro Procura não bater de frente Não vamos culpar as igrejas Em vez disso Vamos focar em como trabalhar Essa espiritualização Independente De haver ou não Religião institucional Percebe? Esse foi o caminho escolhido Agora Por isso mesmo Acho que é importante dizer Que alguns poetas Como Walt Whitman Que eu traduzi aqui no Brasil Folhas de Helva Ou Fernando Pessoa Ou William Blake É um inglês Alguns que eu estou citando Que são assim Paixões que eu tenho Na literatura Cumprem uma função Análoga De desenvolvimento Pleno do ser humano Eu chamo de De acordar De despertar Despertar o humano Para a sua divindade interior Despertar o humano Para algo que é infinito Dentro de nós Então Grandes poetas Filósofos Como Henri Bergson Ou então Eu gosto Bom, eu sou um heraclitiano Lá de trás Pré-socrático Eu não gosto muito De Heráclito De Éfeso Espinosa A Baruca de Espinosa Acho que fez um papel Incrível nesse sentido Também Kandinsky Por exemplo É um artista Que trouxe muito espiritual Para a sua obra de arte Eu aprendi há pouco tempo A respeito da importância Da obra Da espiritualidade Na obra dele Então Eu digo Não é exclusivo Dos fundadores Do que a gente chamaria De caminhos religiosos Ou espirituais Eu acho que sempre Houve indivíduos Antenados Inspirados Percebendo Que nós Temos um potencial Pedindo passagem Uma espécie De eclosão Que ainda não aconteceu O tipo de sociedade Que nós criamos Nos últimos séculos Principalmente Ela é muito Formatadora Ela nos coloca Em caixinhas Nos coloca Em compartimentos Nos faz Optar Também Por posições Políticas Muito segmentadas Muito rígidas Há muita rigidez Na sociedade atual E o espírito Sopra onde quer O espírito É livre O espírito Ele não está preso A nenhuma instituição A nenhuma A nenhum tipo De contenedor Percebe Então Quando eu falo Sobre espiritualidade Potencial humana É o indivíduo Encontrar Essa esfera Em si mesmo Que é livre Que é infinitamente livre E que tem Uma espécie Sabedoria implícita Isso é importante também O logos Eu chamo de logos Respeitando uma tradição Heraclitiana Da filosofia Pré-socrática O logos Seria a inteligência Cósmica Seria Se eu quiser usar A palavra Deus Eu posso Seria inteligência divina Ou inteligência cósmica Mas que está Implícita em tudo E no ser humano E no ser humano Ela 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 Vamos dizer assim Tem um potencial De despertar Maior Até pela nossa Configuração biológica E neurológica Eu sou um evolucionista Você já sabe disso Então eu acredito Que a evolução Da matéria Para a vida E da vida Para uma vida Mais perceptiva Uma vida Mais consciente Essa evolução Criou as condições Para o que eu chamo De espiritualidade Um grande Astrônomo E pensador Da ciência Que foi Carl Sagan No século passado Ele achava o seguinte Que o ser humano É uma forma De o universo Procurar conhecer A si mesmo E como ele falava Do Cosmos Até tinha um programa Com esse nome Cosmos Ele falou assim É isso O ser humano É uma forma De o Cosmos Conhecer a si mesmo Eu falo Olha Concordo Com ele Acho que o processo Evolutivo Vai criando formas No Cosmos Que possam Ser autoconscientes Então é o Cosmos Conhecendo a si mesmo Só que ao final Do livro Eu vou chegar A uma conclusão Por vários caminhos Eu acho que o leitor Vai entender Que caminhos eu tomei Em que a conclusão Será Mas mais do que isso O ser humano Também é uma forma De o Cosmos Sentir a si mesmo Então eu acho Que o que a gente Pode chamar De um amor espiritual De um amor divino Que não é o amor Do ego humano Geralmente o nosso amor É apegado É controlador É ciumento Ele é um amor Cheio de limitações Mas um amor Que é cósmico Um amor Que explode Como se fosse um Transbordamento E se alastra Para todos os lados Esse amor Ele é um potencial Ele é um potencial Em nós Só que nós nem Acessamos esse potencial Porque nós vivemos Uma vida Enlatada Muito poluída Muito tóxica Inclusive muito ódio De muita dificuldade De compreensão Mútua Então tudo isso Atrapalha Nesse processo De autoconhecimento De autodespertamento Então o livro Vai explorar Através da filosofia Mas também Através da ciência E até em diálogo Com a religião Esse aspecto Do potencial Que está em nós E que é mal Na minha opinião Mal compreendido Mal despertado Mal tocado E agora Nessa sociedade Hiper tecnológica Que nós estamos vivendo As coisas estão Se coisificando Tudo está se coisificando Tudo se transforma Em coisa E eu falo Poxa Isso é o distanciamento Do espiritual Então Estamos em uma sociedade Que também não ajuda Ajuda nesse processo E eu falo Bom, mas é por isso Então que eu tenho Que levantar a minha voz E é por isso Que eu quero escrever isso Inclusive pensando Nas próximas gerações Não quero que meu filho Meus netos Meus ancestrais E de ninguém Venha viver Numa sociedade Em que se perca Esse poder Infinito do espírito Que está em nós Como potencial Para viver uma vida Acachapante Uma vida Anódina Quer dizer Onde as coisas Não tem brilho Onde os olhos Estão mortíssimos Eu falo Que a gente Está vivendo Quase como zumbis Daqui a pouco A tecnologia Vai nos fazer Zumbis tecnológicos Não A gente precisa Dar um passo atrás Nesse momento Respirar Respirar fundo E se perguntar Quem somos nós Para além de toda Essa parafernália Que nós andamos Criando aí no mundo O livro Discute tudo isso Excelente questionamento Você falou De compreensão mútua E uma coisa Que eu valorizo muito Tanto no professor Luciano Quanto na própria Caminhos E nos materiais É essa troca Esse respeito Das diferenças De pensamentos Ele é evolucionista Eu sou criacionista Eu estou falando disso Professor Porque nessas diferenças A gente vai encontrando Respostas Eu acho que Ficar preso a uma ideia Sem se abrir a um novo A perspectivas diferentes Mesmo que isso vá construir Um raciocínio diferente Ou às vezes fortalecer O que já temos Mas isso é algo louvável Fica aqui o meu elogio Para você Nesse sentido Contribuindo E também como professor Até porque Fez letras E eu já vi aqui No livro Que você tem um diálogo Não só com essa parte religiosa Mas com essa parte científica Também Dando aí perspectivas Da realidade E também Com a filosofia Que também é outra área Muito forte Eu queria que você falasse Um pouquinho sobre Esse diálogo Com essas outras duas frentes Perfeito Bom, em relação a filosofia Eu realmente sou apaixonado Pela filosofia Mas eu fiz recortes Eu tenho que ser muito Muito honesto Não é tudo na filosofia Que eu toquei Que eu achei Que estava certo Que eu concordasse A filosofia vai por muitos caminhos Ela é uma espécie de Como é que eu posso dizer Uma sala cheia de vozes E cada uma delas Dizendo alguma coisa Que poderia Trazer algum tipo de luz Para a nossa vida Sim E cada um Siga Os autores que prefere Os pensadores que preferem Ou pense por si próprio Porque filosofia Não é só Ler um filósofo É também filosofar É pensar por si mesmo Então eu falo Que eu faço um pouco Das duas coisas Eu gosto de estudar O pensamento dos filósofos Mas eu gosto também De ter opiniões próprias Que podem não ser tão Vamos dizer assim Brilhantes Mas são minhas Então eu acho que Cada um de nós Deve ter Essa experiência Libertadora De pensar por si mesmo Agora dentro das tradições Então filosóficas O meu encontro Com a Vamos dizer assim Com a ideia Do existencialismo Foi importante Porque os chamados Pensadores Existencialistas Eles acabam Marcos Trazendo a filosofia Para Para o chão Para a condição humana A questão Colocada Pelos Verdadeiros Existencialistas É Qual é a condição humana Quando nós Tirou a filosofia Do céu Aquela ideia De olhar Para o infinito Eu também sei Olhar para o infinito Mas a gente precisa começar Com o ser humano Então acho que a filosofia Existencialista Faz isso Qual é a condição humana Bom a condição humana E eu abro o livro com isso É a errância Pouca gente parece Ter consciência disso O que é errância Errância É toda a ignorância Que nós temos A respeito de tudo Sócrates Provavelmente Foi o homem mais Interessante Da filosofia grega Não pelo que ele trouxe Como saber Mas pelo que ele desafiou Do não saber Eu acho que ele Ele sabia Que sabíamos Muita coisa Que não é definitiva E que não é tão profunda assim Mas que não sabíamos Questões que são muito críticas Por exemplo Vamos dizer o seguinte O que é um ser humano Como é Como distinguir o ser humano Como explicar o ser humano Por que o ser humano Está aqui Qual é a função nossa Qual o sentido Disso tudo Da própria vida Essas são perguntas difíceis As religiões Têm crenças Sim Por isso elas são importantes Elas trazem crenças Mas se eu quiser dizer assim Não vou sair da crença Para uma resposta mais Objetiva e lógica Por que a morte Eu no livro Eu faço um desafio Que é o seguinte Eu cheguei a conclusão Depois E veja Estou aberto a críticas Mas cheguei a uma conclusão Depois de estudar Muita biologia Muita psicologia Muita física Muita filosofia Enfim Todas as áreas Que eu achei Que podiam Tenho a própria medicina Porque eu sou filho Neto e bisneto De médicos Então eu abri A minha cabeça Para todas as ciências Possíveis Tenho um contato Com o pessoal Da visão integral Que é um estudo Que traz a conciliação De todas as ciências E aí Cheguei a conclusão Depois de tudo isso Marcos Olha que dureza De que nós não sabemos Exatamente o que é a vida E como é que a matéria Se fez vida Porque na ciência Da evolução Dos evolucionistas Há um salto Mal explicado Que é Você pode pegar Todos os componentes Que tem no corpo humano Como matéria Por exemplo O oxigênio Ou carbono Em laboratório Você pode juntar Todos os elementos Que tem no corpo humano Mas isso não vai formar Um corpo humano Aliás Não vai Nem uma barata Você não faz Do não vivo O vivo Essa experiência Nunca funcionou Até hoje Mas tudo que há No ser humano vivo Também está Na matéria Que está aí Os elementos Da tabela periódica Que a gente estuda Na escola E que estão no cosmos Em toda parte Eles fazem parte Do que nós somos Carl Sagan dizia Que nós somos Feitos do pó Das estrelas E é verdade Tem tudo em nós Nesse corpo aqui Mas ninguém consegue Fazer da matéria Esse salto Para a vida Ah e aí Os biólogos Explicam a vida Através de certos traços Da vida Reproduz Se alimenta Passa por mutações Cresce Ok Mas isso são atributos Não é uma explicação Ninguém sabe explicar Exatamente o que é a vida Então como E aí as religiões Acham que sabem O que é a morte E eu falo assim Tá Ninguém nunca voltou Para dizer Se nós não sabemos O que é a vida Por que saberíamos O que é a morte Olha É muito mais uma pergunta Para mostrar A nossa errância Só que nós Tiramos todas as conclusões Possíveis sobre vida e morte Nas linhas filosóficas E nas teologias Sem parar Para pensar Que nós não sabemos Exatamente o que é a vida E portanto Não sabemos o que é a morte Você acha Que essa falta De respostas Porque todos nós Queremos respostas E as vezes Definir muito rápido E prático É o melhor caminho Porque ninguém Quer pensar Mas será que Essa falta de respostas Não seria Justamente uma necessidade E buscar Essas respostas Um caminho Para esse autoconhecimento Se eu fosse reformular A pergunta Eu diria que o autoconhecimento Não seria uma solução De repente Para essa falta De respostas É Veja A visão Heraclitiana Que na minha opinião Chegou até Sócrates Heráclito e Sócrates Tem algumas conexões fortes É de que não adiantaria Questionar nada Fora do ser humano Antes de questionar O próprio ser humano Então A verdadeira Filosofia do autoconhecimento Nasce Talvez na Grécia Com essa questão Quem somos nós Eu acho que A Índia Antes da Grécia Já trouxe Alguns questionamentos Muito importantes Os Upanishads Por exemplo É uma tradição Indiana De psicólogos Da meditação Que foram para as florestas Questionar E tentar entender E é interessante Porque a primeira conclusão Que eles tiram Assim Meio conjunta Você imagina Que tinham vários meditadores Durante anos e anos Durante décadas Tentando chegar A algumas conclusões A partir do silêncio Do contato com a natureza De experiências Fora da sociedade barulhenta Para tentar entender O que é isso Quem somos nós O que estamos fazendo aqui E é engraçado Que vários deles Chegam a uma conclusão Muito semelhante Que é a seguinte Eu posso não saber Explicar quem eu sou Mas eu sou tudo Tudo está em mim E eu estou em tudo Essa conexão Do estar em tudo E tudo estar em mim É a primeira grande resposta Que veio da Índia Eu posso chamar isso De monismo Posso chamar isso também De não dualidade É a experiência De que sim Não há separação Na verdade Nenhum indivíduo É separado Então Sim O caminho do autoconhecimento Respondendo a sua pergunta É o melhor caminho E olha que engraçado Isso não está Nas escolas Você vai para as escolas Hoje Você aprende química Física Matemática Português As ciências De um modo geral Mas também A história A geografia Ótimo Eu sou favorável Ao conhecimento Eu sou professor Eu adoro conhecimento Eu passo meus dias estudando Eu tenho uma biblioteca enorme Eu gosto Só que eu questiono Eu digo assim Por que conhecer tudo isso Se ainda não Me conheço As maiores lições Que eu tenho da vida Não vieram dos livros Nem mesmo dos meus pais E nem da religião Que eu Acompanhei Quando era mais jovem Ou Da filosofia As maiores lições Vieram do silêncio Da experiência silenciosa Do eu Do eu profundo Do eu aprofundado Então o primeiro ensaio do livro É sobre autoconhecimento Ele se chama Ensaio sobre Identidade A identidade Você tem dois ensaios O ensaio O núcleo do livro É feito de dois ensaios Ensaio sobre a identidade Ensaio sobre a linguagem No ensaio sobre a identidade É que nós vamos explorar Apesar da nossa ignorância Do nosso pouco saber O ser humano sabe pouco Na minha opinião É a condição da errância Apesar disso É possível você estabelecer Algumas disciplinas Alguns comportamentos Que vão levar você A um mergulho em si mesmo Que vai levar a uma experiência Que é iluminadora Essa experiência iluminadora Traz respostas sem palavras É como se você estivesse vendo Essa realidade cósmica Que está no eu profundo E uma vez que você tenha Essa experiência Que é transformadora Que é um sentimento Que é um sentimento expandido Então a sua relação com tudo Com você mesmo Seu corpo Com o outro Com seus filhos Com seus colegas Com sua sociedade Com o mundo em que você vive Toda ela é transformada Imediatamente Então por isso que eu falo Que é muito importante Ter pelo menos Uma primeira experiência Com a consciência De autoconhecimento profundo Nasce uma paz interior Uma espécie de libertação interior Que faz com que você fique Cada vez menos refém Das expectativas externas Sobre você É isso que você chama De expansão da consciência? É A expansão da consciência É o que ocorre Quando você escapa Das gaiolinhas Vamos dizer assim Ah, meu nome é Luciano Eu nasci em São Paulo Cresci em Botucatu Eu fui nadador Eu Depois eu Parti para um caminho De autoconhecimento Eu Acabei estudando letras Eu posso dar minha Biografia inteira aqui Além de ser chata Ela não me define É sério Porque nenhum de nós É exatamente isso Estamos sempre em transformação Nós somos algo Que está para além de tudo isso É como se tivesse assim Vamos pegar um teatro E você tem aquela boca de cena Aquele palco Com a boca de cena E você tem os bastidores Do teatro Vamos dizer que tudo Que você está vivendo Socialmente e culturalmente Está ali na boca de cena Está bem na frente E faz parte Ok São nossas vivências Elas são legítimas Eu não tenho nada contra elas Porém elas não são Definidoras Elas não definem O que nós somos O que nós somos Está para trás Desse palco Dessas experiências Que eu chamo de Superfície do ser Eu falo que O ser Ele é uno Essa é a minha visão O ser O ser de tudo Ele é uno Mas ele tem uma superfície Que é material e objetiva Então é a exterioridade objetiva E esse é o campo Em que a ciência Entra para estudar A ciência se especializa Em explicar os mecanismos Que ocorrem ali naquele palco Naquela boca de cena Então a natureza O humano O corpo humano A medicina faz Estão bem isso E cada vez melhor Outras ciências Podem atuar Estudando tudo O que está acontecendo ali Mas Existe também Uma interioridade subjetiva E é nesse campo Da interioridade subjetiva Que está aberto Ao que eu vou chamar De uma experiência espiritual E quando você Veja Quando você busca Esse mergulho Dentro de si E há maneiras De fazer isso Você não precisa Se retirar Do mundo Como alguns antigos Achavam Eu também corrijo Questões que eu acho Que são equívocos Do que se chamava De espiritualidade No passado Espiritualidade não tem Que estar desconectada Das questões práticas Da vida Ao contrário Quando você começa A ter Essa profundidade Do ser Que é uno Você também volta Para esse Pálco lá na frente Onde está tudo acontecendo Na prática Com essa liberdade Interior Muito ampliada Expansão da consciência E sendo capaz De influenciar De outra forma Atuar melhor Você atua Você atua melhor Você atua Porque você Primeiro Você não está atuando mais A partir de suas carências Você está atuando A partir de um transbordamento Eu falo que as pessoas Que chegaram A uma mínima Experiência De espiritualidade profunda Costumam ser pessoas Que estão no mundo Muito mais para dar Do que para buscar Elas não estão sugando Energia de ninguém Elas estão trazendo energia Elas estão criando Algo no mundo Que possa ser útil Para os outros Criando plataformas Tem carências pessoais Todo mundo tem Mas vamos dizer Que você reduz Vou usar um número simbólico De 100% de carência Ou de 90% de carência Você vai diminuir para 10% Então as suas carências Serão mais raras E serão em momentos Em momentos de fragilidade Que você vai buscar também O ombro amigo Vai chorar Vai buscar seu terapeuta Lógico Todo mundo Ninguém está isento disso Mas você ser muito Vamos dizer assim Dependente De aceitação social Por exemplo É muito triste É uma vida empobrecida E você está livre Dessa aprovação social Porque você encontrou Dentro de você Um poder espiritual Libertador Que te alimenta Que te dá Segurança interna Apesar de não te dar Explicações científicas Não é isso que ele te dá Mas ele te dá Uma experiência De fortaleza interior Isso te coloca Numa posição nova Na sociedade Então ao invés De te distanciar Da sociedade Te reinsere Na sociedade De uma forma livre E mais transformadora É isso Muito bom Eu vi também Aqui no prefácio Folhei algumas partes E aí você vai Para a parte De linguagens Linguagem Você falou sobre O ensaio da identidade E o segundo ensaio Seria esse ensaio Sobre a linguagem Obviamente Professor Na área de letras Eu acredito aqui Que você traz também Toda uma experiência Válida Mas que linguagens Seriam essas Explica para nós Porque senão O pessoal vai pensar Que é um livro Sobre estudos Não é língua portuguesa Não é aula de gramática Não é aula de gramática Mas veja Eu vou dizer o seguinte O caminho Para o espiritual É uma desconstrução Das identidades superficiais Já falamos isso antes Esse é o primeiro ensaio Certo Mas o meio A ferramenta usada Para fazer essa desconstrução É a própria linguagem Nós não podemos escapar De linguagem Porque nós somos seres Inseridos na linguagem É como se Nós tivéssemos nascido Já Cada um de nós Dentro do mar Vamos dizer Que se nascesse no mar E o mar é feito de linguagem Não tem jeito Você não sai dela Todos nós Inclusive pessoas Que têm dificuldade de fala Ou algum impedimento O que vai acontecer Eles vão utilizar as mãos Ou outras formas De expressão corporal E sinestésica Então Uma pessoa Que não tivesse Qualquer condições De transmitir linguagens Ela estaria No estágio Que a gente chama De vegetativo Então a linguagem Nos define bastante Nós somos seres Lançados na linguagem Acho que às vezes A gente confunde A gente acha Que nós somos Os donos da linguagem Não A linguagem já estava Antes de você aparecer De onde ela veio? Nem os linguistas Sabem Sabem explicar Exatamente Há uma grande discussão Eu gosto muito As discussões E respeito muito Alguns linguistas Como Noam Chomsky E a profundidade Com que ele trata O assunto Eu cito ele aí Lacan é citado também Que é um psicoterapeuta Importante da linguagem Ele fala que O inconsciente Se estrutura Como linguagem Então sim Nós estamos Vamos dizer assim Imersos Numa experiência linguística O ser humano É um ser linguístico Agora Eu vou tentar contar A história da linguagem Porque veja Como nós não sabemos Explicar exatamente O que a linguagem é Nós vamos tentar Organizar um pouco Nossa mente A respeito dela Então nesse ensaio Eu procuro trazer Uma sequência Que está na seguinte Está numa visão evolutiva Eu trago a evolução Através da linguagem Eu digo assim Olha a matéria Segundo os astrônomos E os físicos Veio antes da vida Você diz A matéria está aí Segundo a visão Do Big Bang Há quase 14 bilhões de anos Certo? Já a vida Há 4,5 Pelo menos na Terra Onde nós sabemos Certo? Então a matéria É mais antiga Então a matéria Já tinha uma linguagem Antes mesmo De haver a vida Eu digo que sim O Einstein achava E ele estava certo Na minha opinião Que a matemática É a linguagem Da matéria E a tabela periódica Que eu já citei Mostra isso Você tem as valências Dos átomos Eles se combinam Para formar compostos Cada vez diferentes E complexidade também E essa combinação Se dá para uma espécie De diálogo Em que Onde há menos E mais Ele se combina Então H2O É uma combinação É um casamento Todo casamento Nasce de um diálogo Nasce de uma linguagem Então a matéria Já é imersa Já está imersa Por linguagem Mas a vida Que vem depois A vida que é mais recente Do que a matéria Que é feita de matéria Mas é além da matéria Ela tem suas linguagens também O DNA tem linguagem Hoje nós sabemos Que o DNA É uma espécie Central de informações Então tem uma linguagem Da vida E cada espécie Da natureza Tem sua linguagem Eu moro Numa chacra Aqui em Hidrolândia No estado de Goiás E acordo Todas as manhãs Com uma espécie Assim de Eclosão De cantos De passarinhos É muito passarinho O pessoal precisa vir aqui Para entender Tem de tudo Que vocês imaginarem De tucano Não os periquitos É maritacas As maritacas enormes Um dia desse Agora Esse final de semana Tinha sagui Na árvore O cachorro Estava esperando o sagui Cair da árvore Mas não caía Tentando pegar E eu falo A natureza é cheia de linguagem Está tudo ali É uma explosão de linguagem Então eu posso dizer assim Olha Se dissermos que o espírito É Deus Deus é espírito E que a natureza É uma manifestação Desse espírito Eu penso assim Eu penso que Deus Se manifesta em linguagens Na linguagem da matéria Na linguagem da vida E na linguagem humana Que é essa que nós estamos usando Aqui no podcast Essa linguagem Já é tão complexa Eu dedico uma parte do capítulo A explicar A complexidade desse processo Eu descrevo uma pessoa Eu descrevo uma pessoa No livro Que foi comprar pão Ele vai comprar Três pãezinhos Na padaria E ele chega no balcão E diz assim Eu quero três pãezinhos Aí eu explico A neurociência E a psicologia Dessa experiência Ela é extremamente complexa Marcos É um milagre Que alguém possa pedir Três pãezinhos No balcão Então a linguagem Ela é magnífica Os pensadores De uma escola Francesa De filosofia E religião Chamada Port Royal Eles Port Royal Eu não falo francês Muito bem Mas é Port Royal Foi onde Pascal Blaise Pascal Frequentou Esse grupo Um grande pensador Francês Que é um Proto existencialista Ele preparou Os caminhos Do existencialismo Eles diziam Que a linguagem É uma Maravilhosa Invenção Olha só Quem inventou Essa linguagem Mas poxa Nos dá um potencial Incrível Galileu Galilei Que foi um dos fundadores Da Moderna ciência Ele achava Que a linguagem É incrível Porque ela nos dá Uma espécie de capacidade Infinita Porque com poucas letras De um alfabeto Você pode criar Infinitas combinações Quase É um número Excruciante De combinações Criando palavras E depois você combina As palavras Para gerar frases Qual é o potencial Disso? É infinito A nossa comunicação Ela nos dá Grande capacidade Infinita De expressão E aí vem Lacan Dizendo o seguinte E tem mais Cada palavra dita Pode ser interpretada De muitas formas Dependendo do inconsciente Então eu sei O que eu estou dizendo Mas não sei exatamente O que você está entendendo Diferencia Referência Aquele contexto Exato Legal Tem uma frase do Lacan Que eu gostaria até de ler Que ele diz assim Olha Toda palavra Tem sempre um mais além Sustenta muitas funções Envolve muitos sentidos Atrás do que diz um discurso Há o que ele quer dizer E atrás do que quer dizer Há ainda outro querer dizer E nada será nunca esgotado Então a linguagem humana Marcos Ela é extraordinária Ela é espetacular Eu não sei quantas pessoas Têm consciência De que elas estão Nadando nesse mar Da linguagem Que elas nasceram Nesse oceano Linguístico E de que a linguagem É um potencial Cósmico enorme E aí eu vou explorar No livro o seguinte Sim Então eu falei da linguagem Na matéria Da vida do humano Mas na minha opinião Existe um quarto nível Que é chamado A língua dos anjos É lógico Eu estou usando Uma metáfora aí Não estou querendo aqui Falar dos anjos Em si Mas estou dizendo Que existe uma forma De expressão Que nos espiritualiza Então o livro Vai explorar isso também Esse segundo ensaio Vai explorar Que palavras são essas Que são palavras De uma espécie De nível espiritual Que nos libertam Elas são tão importantes Essas palavras Que o Heidegger Que foi um filósofo Importante da linguagem Também Um fenomenólogo Ele diz assim Que existem palavras Essenciais São aquelas que rompem Como se fosse um raio Que desocultam algo A respeito do ser São revelações Essas palavras São revelações espirituais E que todos nós Somos habitados Por um potencial Dessa revelação Cada ser humano É uma espécie de Vamos dizer assim De Revelação espiritual Disfarçada De De trabalhador De Nós somos disfarçados Em muitos modos Aqui na nossa sociedade Montadinha Pré-moldada Mas Há algo em nós Que é cósmico E que está sempre Querendo aparecer E nós não estamos Ouvindo isso É isso que Heráclito Falava Heráclito de Éfeso Diz assim Nós estamos surdos Ao logos O logos Quer se expressar Em nós O logos Não é o pensamento Do Luciano Nem do Marcos O logos É um pensamento Cósmico O cósmico Quer nos atravessar O tempo inteiro Mas nós não estamos Permitindo que isso aconteça Então a linguagem Dos anjos Tem a ver com Essa possibilidade E uma linguagem Que vai além Do Do que nós Podemos chamar De natural Mas que também é natural Mas é um natural Amplificado Aí que está Não é um sobrenatural É um natural Amplificado E é isso que eu vou tentar Explicar O que seria Essa linguagem Dos anjos Onde eu já ouvi Em que lugar Eu ouvi Ela escrita E aí eu dou Alguns textos Que eu considero Como ideias Muito interessantes Para a gente pensar Numa linguagem Mais espiritual Que seria Uma linguagem Dos anjos Então a linguagem Da matéria A linguagem Da vida A linguagem humana A linguagem espiritual É disso que fala Esse segundo ensaio Que fecha Praticamente O núcleo Do livro Interessante E professor A gente pode lembrar Do Bauman Falava da sociedade líquida E a gente vive Hoje Muita superficialidade De fato E as pessoas Não estão se aprofundando Nem no autoconhecimento Muito menos Na leitura Vamos falar de livros Aqui Que é uma coisa Que vocês trabalham Quem já for Se você um dia For na casa Do professor Luciano Você vai ver A biblioteca dele lá Tem um exemplar De tudo que você imaginar Mas a gente tem Uma sociedade Que infelizmente Professor Ele não está lendo Olha só E eu falo isso Com dor no coração Porque muito Do conhecimento Que está aí Eu tenho Tecnologias aqui Aos montes Mas o livro Você pode ir lá Para o meio Do nada Da natureza Levar um livro E não vai acabar a bateria Então só para dar um exemplo Mas como é que a gente faz Então na sua visão Para trazer um conhecimento Como esse Novas perspectivas Eu entendo Que tem muitas provocações Tem provocações aí Fazer a pessoa pensar De fato Usar isso aqui E fazer a pessoa ler Isso aqui Porque se esse livro For só para uma linha De filósofos Ou só para religiosos Ou só para psicólogos A gente estaria perdendo Estava ficando mais restrito É Bom Aí o assunto é amplo Se a gente for falar O livro em si Eu sou apaixonado Pelo livro Eu acho que o livro Foi uma das invenções Mais importantes Da humanidade Até hoje E está ameaçado Pelas novas mídias Pode ser Embora alguns defendam Que as novas mídias São novas formas De leitura Ok Mas será que elas estão Possibilitando Uma leitura profunda Uma coisa que eu aprendi Na minha vida Sabe Marcos É que para você entender Um tema Você precisa se aprofundar Nele Com mais de um autor Olhar perspectivas De diferentes autores Até para valorizar O que você está entendendo Ali E geralmente Mais de uma leitura Do mesmo texto Então por exemplo Eu passei um ano inteiro Lendo a Divina Comédia De Dante Todas as manhãs Eu lia uma parte Até que eu terminei Mas foi uma leitura Devagar Por quê? Porque eu fui consultando Uma série de referências É um livro Que traz uma história Do tempo de Dante Personagens Que estão vivendo ali Que ou são Do passado de Dante Ou do presente de Dante E se você não entender Essas referências Você também não entende O sentido figurado Que ele quer utilizar Dessas personagens Então requer pesquisa Requer reflexão Requer pensamento Você ler os críticos Os diferentes críticos Daí por diante Então ler é uma arte Ler é uma Requer vontade Desejo Silêncio Profundidade Concentração E é apaixonante Porque quando você Quando você aprende a ler Você está Vivendo muitas vidas Você está tirando A sua mente Apenas da vida Imediata E mais corriqueira Que tem os seus encantos Também Sair para comprar O pão na padaria Como eu uso aqui Tem seus encantos Mas se eu tenho o infinito Ao meu dispor A partir de mentes Degradem o ser humano Mas a gente às vezes Tem que dar uma chacoalhada Também Então acho que a gente Está ficando Emburrecido Porque a gente fica Em textos pequenos Agora as novas Tecnologias Só permitem Frases pequenas Os próprios vídeos De 30 segundos Os vídeos cada vez menores Até vídeo Vídeo que é menos Na minha opinião Menos profundo Que a leitura Mas também é importante O vídeo O cinema Veja aí o cinema A importância disso Mas as pessoas Vão ficando As novas gerações Vão ficando presas A cada vez Algo menor Eu vejo professores De literatura Nas universidades Reclamando que os alunos Estão tendo dificuldade De ler os livros clássicos Como é que você vai fazer Letras Que é a área De minha formação Sem ler os clássicos Não pode Você tem que ter acesso A eles Ah eu leio o resumo É isso que está acontecendo E vai lá na internet Agora com a inteligência artificial O cara pede Para criar Trabalhos O resumo Então Essa falta de esforço Inicial Porque aí que está Para você ler Você tem que ter um esforço inicial Você tem que sair da inércia mental Mas a partir do momento Que você mergulha Numa boa leitura Você sai da inércia Você começa a gostar Daquela experiência Aí aquela experiência Se torna uma espécie de aventura Então a inércia O esforço é só inicial Depois você é lançado Numa experiência De expansão de si mesmo Porque você se torna um Com aquele livro Com aquele autor Então eu acho Nós não podemos perder isso Eu acho que De tudo que a gente conquistou Ao longo da história Da sociedade Da cultura Os livros são muito importantes Eu sou um bibliófilo Eu sou um defensor do livro Eu sou um editor Editor e escritor Agora Nesse livro Por estranho que pareça Eu também defendo A importância de você ir Além das palavras Aprender a fazer silêncio Então as duas coisas Se complementam Eu falo Olha, sim É preciso que a gente Tenha uma espécie de Mestrado No mundo das palavras Você se torna Mestre da palavra Para ler Para escrever Para se expressar Para conhecer Mas também Mestre do silêncio Que é ir além das palavras Porque esse silêncio Ele é revelador E as duas As duas questões São importantes Para o desenvolvimento humano Marcos, você sabe Que o que o nosso trabalho é É um trabalho focado Em desenvolvimento potencial humano Sim Eu falo que o nosso sonho De verdade É que as pessoas Cresçam E descubram Que são muito mais Do que parecem As aparências enganam Vejam No prefácio Na introdução Eu já falo sobre isso Eu falo Olha A ciência Foi se deparando Com o problema Das aparências Se você pensar bem O exemplo mais claro A terra parece Plana Até hoje Tem defensores Do terra plana Mas ela parece Foi provado que é redonda Ela parece plana Mas se você sair Um pouquinho Num foguete Ou num balão Você já começa a ver Que ela não é Então as aparências Enganam Bom Na ciência Está cheio disso Você tem um monte De aparências Que vão sendo desconstruídas A partir Dos experiências científicas Agora Lembra o que eu digo No livro A ciência se ocupa Do que eu chamo De fenômenos objetivos Ela não se ocupa Da subjetividade A não ser talvez A psicologia profunda Como a de Jung Cal Jung Que eu refiro bastante No livro Você mencionou Freud Também Eu vi ali Traz um pouco Dessa visão Então quando a gente Olha pra dentro Também Também desconstrói aparências Tem muita coisa Sobre nós mesmos E sobre a realidade Que vai sendo Reinterpretado À medida que você Se conhece melhor O autoconhecimento Vai levando você Pra novas interpretações Da realidade profunda E espiritual Eu tenho pra mim Que Já que eu falei De Dante Você pode pegar A Divina Comédia E você pode interpretá-la De duzentas maneiras diferentes Mil maneiras diferentes Dependendo de quem vai interpretar E quais são Os seus referenciais Tanto os referenciais Externos Vamos chamar objetivos Suas vivências objetivas Como suas experiências internas Suas vivências subjetivas E quanto mais profundo E mais extenso Pra dentro ou pra fora Maior seu repertório Maior as possibilidades Nós somos Nós temos um pé no infinito É isso que eu defendo também Espiritualidade e potencial humano Você já deixou claro aqui Vários pontos Mas alguém que vai passar Por uma das livrarias Ou comprar isso aqui online De repente Bater o olho Nessa capa Que ficou muito bonita Por sinal E aí Se interessar Por esse livro Mas se ele não tiver Esse tempo De repente Num resumo A sociedade do resumo Essa aqui é pra você Que não vai ler o livro Por favor Leia o livro Pra você pensar Já tá nas livrarias Inclusive na Amazon E na nossa editora Vida Integral Nós temos o site Lá da Caminhos Vida Integral E tem a editora A pessoa pode A vantagem de comprar conosco Que vai autografado Mas ele pode ser comprado Já de um modo geral Pelo Brasil Que legal Na Amazon Tem um curso também Que tem o mesmo nome Então é o curso Análogo ao livro Ele vai estudar E aprofundar Questões do livro Eu acho que a mensagem Principal é uma espécie De sacudidela Amigável Sabe Eu acho que eu poderia Ser visto como aquele cara Um pouco chato Que fica na esquina Parando as pessoas Dando uma chacoalhadinha Nelas Dizendo assim Você tá acordado Eu assumo essa função É isso que o livro Quer fazer É uma sacudidela amorosa Sabe Mas assim Você tá acordado Porque você é muito mais Do que você imagina Você é muito mais O seu potencial Não está preso A essas configurações Sociais Políticas E tecnológicas Que nós criamos Que nós chamamos De civilização Isso aqui é uma Das maneiras possíveis Mas existem infinitas maneiras De reconfigurar Esse universo Agora o que nós somos Está muito além disso Né É Agora pra entender É preciso Ter um processo Você precisa ter um processo De autoconhecimento E o livro vai Fornecer Essa Essa caminhada Essa jornada E eu vejo E pra deixar você Tranquilo Você que tá nos assistindo Você que vai ler Eu não espero Que você seja um seguidor Meu Ok Eu não tenho essa pretensão Nem tem esse Esse foco Meu foco Não é que as pessoas Me sigam Meu foco É que as pessoas Sejam livres Meu foco É que as pessoas Se descubram Que elas se conheçam E sejam muito felizes Se elas puderem lembrar Talvez algum dia Que leram algo meu Ou um discurso Que isso as ajudou Pronto Já me senti Recompensado Né Então não há nenhuma necessidade De me seguir Aliás no livro Eu sei que isso é polêmico Mas eu acho que estamos chegando Ao tempo A um tempo Em que os chamados gurus Mestres E até sacerdotes Religiosos Eles tem que se tornar Menos necessários Porque cada indivíduo É o templo do Deus vivo Não é isso? Isso é dito por Jesus Sim O cristianismo é a base Se nós somos o templo De Deus O templo vivo de Deus E eu acredito que somos Né Então nós não temos que Nós temos que ser Amorosos com todos Mas dependentes de ninguém Eu acho que essa é a ideia Então uma espécie de independência Dos gurus É muito importante Até porque Vira e mexe né Marcos A gente vê escândalos De pessoas que estão Em posições religiosas Ou políticas Ou sociais De liderança E abusam desse poder E não dá pra evitar Né 100% Então eu acho que as pessoas Não precisam se submeter A ninguém Acho que ninguém Ninguém está aqui Pra se submeter a ninguém Eu tenho uma frase Do Walt Whitman aí Que eu selecionei Porque o Whitman é um poeta Norte-americano Que foi glorioso Na minha opinião Foi um dos maiores poetas Do mundo E tem uma passagem deles Talvez eu consiga achar Rapidamente aqui Pelo índice É porque Ainda não sei Todas as páginas De cor né Que eu Eu acho maravilhoso Sabe Eu sou um grande fã Desse poeta Porque ele é um poeta Quando eu leio Whitman Parece que ele está Operando em mim Essa transformação Libertadora E há uma passagem Da canção de mim mesmo Que é o poema Mais famoso dele Em que ele diz assim Olha Penso que eu poderia mudar-me Para viver com os animais Eles são tão plácitos Independentes Não suam Nem se lamentam De sua condição Não se deitam E rolam acordados No escuro Chorando por seus pecados Não me deixam enjoado Discutindo seus deveres Perante Deus Nenhum está insatisfeito Nenhum está Insandecido Com a mania De possuir coisas Nenhum se ajoelha Diante do outro Olha que interessante É uma análise Positiva Que o Whitman Faz os animais Porque a gente Geralmente chama Quando a gente Quer insultar alguém Diz que ele é uma besta Ou é um animal E no entanto O Whitman reverte E diz assim Mas espera aí Esse comportamento animal Aqui me parece Mais saudável Do que o nosso Muitas vezes E é Aí é que entra A questão da evolução Sabe Marcos Porque eu acho Que nós estamos Num processo evolutivo Muito do que Nós podemos dizer Que é a miséria Humana atual Ela vem Do que eu acredito Que é da não completude Nós ainda não realizamos Em nós um potencial Imagina que você tivesse Você que é muito bom De tecnologia Imagina que você tivesse Um aplicativo Que tem quatro módulos A serem ativados Você já ativou Dois ou três Mas não ativou o último Então ele não está completo Claro O funcionamento dele É meio Meio É limitado Eu entendo o ser humano Assim Como um ser Que tem um potencial Espiritual Mas esse potencial espiritual Ainda nem foi ativado Ele não está no passado Ele está no futuro Alguns indivíduos Se anteciparam No passado Quando eu penso em Jesus Em Buda Em Lao Tse Eu penso em indivíduos Que anteciparam A espiritualidade Mas eu não acho Que nós De um modo geral Nós aqui Quem não temos Esse status Ativamos Para valer Esse módulo Da espiritualidade Que faz parte De quem nós somos É importante Porque é essencial Em o que é um ser humano Então acho que Quando eu falo em evolução Estou falando desse potencial Que ainda está Nos aguardando E se a gente não busca Não encontra Não Aliás Quem não sabe O que busca Quando encontra Não percebe É preciso saber O que você está procurando Muito bom Conversa super agradável Como sempre aqui Com o professor Luciano Alves Meira Da Caminhos Vida Integral Editora Vida Integral E o livro Espiritualidade E Potencial Humano Já à venda Nas principais livrarias Também no site da Caminhos Está aí na tela Para você acompanhar Professor Luciano Muito obrigado Pelo bate-papo Fica aqui registrado Mais uma obra Sucesso desde já Obrigado Para você Parabéns aí Pela empreitada E a toda a equipe da Caminhos Também nosso abraço Obrigado a você Marcos Você é um divulgador De coisas boas E acho que você cumpre Muito bem Seu papel no mundo Você tem consciência E elementos Para realizar esse trabalho Parabéns Obrigado Parabéns aí 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 Parabéns aí